Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, se você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu sou a dor na balada Ai, galera, eu comecei a dançar Eu sou a dor e eu vou se lembrar Tomei coragem e comecei a parar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Eu sou te pego, ai, se eu te pego Eu sou a dor na balada Ai, galera, eu comecei a dançar Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu sou a dor na balada Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Foarte, meu, cea mais cara faz o seu te pego Bine, op, op Sous-tit 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 Sous-tit